Bom, vamos iniciar então. Podemos começar com ele aqui, João? Vamos lá. Bom, para quem não me conhece, Ricardo Ramos, sou CEO da Precifica. A gente trabalha com monitoramento de preços e precificação dinâmica para e-commerce. Faço parte também da Abcom, a diretoria de métricas da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Eu quero abrir aqui o debate, a discussão, com uma pergunta fundamental para quem é varejista. Que é, como é a competitividade do seu e-commerce? Vocês se acham competitivos no e-commerce? É uma pergunta que parece simples, parece básica, mas quando a gente olha os números, não é tão simples quanto parece. Eu trouxe alguns dados do mercado americano, também alguns dados do mercado brasileiro, para embasar aqui este questionamento e talvez a resposta de vocês para essa pergunta. Então, falando em competitividade, a gente está muito ligado a preço. A gente sabe que o consumidor é muito sensível a preço. O preço dos produtos do e-commerce que, quando bem tratado, pode ser o nosso amigo, mas se a gente não toma cuidado, ele pode ser o nosso grande inimigo. E, como a Vivi disse, a gente não está aqui falando de plataforma. Aqui eu quero passar o conceito, o que a gente está fazendo aqui, o que estão fazendo lá fora e o que resultado a gente está trazendo para o varejista. Faz parte do checklist do varejista uma série de plataformas, uma série de tecnologias e conceitos. É uma lista bastante grande, que vem da plataforma de e-commerce, ERP, plataforma para gerenciamento de atendimento, social. A lista é bem grande. Aquele cliente que antigamente reclamava no seu call center e daí você precisava ter uma plataforma para gerenciar isso, hoje esse cliente migrou, ele mudou e também passa a reclamar de você nas redes sociais abertamente. Então, tudo isso muda. Você precisa olhar para as novas tecnologias, buscar o seu consumidor em novos lugares de maneiras diferentes. Mas o que não muda? O fato é que o que não muda é que no comércio e no comércio eletrônico, você precisa comprar bem e precisa vender bem. O preço da compra e da venda é algo que nunca vai mudar no comércio. Esse é o básico. E aí, falando de preço, como é que você lida com o seu? Como é que você olha para o mercado? Como é que você define o seu preço de venda? Eu já conversei com muitos varejistas, tem alguns que dizem que simplesmente compram, aplicam uma margem fixa e se estiver perto do concorrente, está ótimo. Então, a gente vai ver aqui alguns números, algumas situações, onde eu espero passar para vocês o conceito de que não é só comprar, aplicar margem e vender. Existe muita oportunidade para se extrair o máximo de algo que está na mão de vocês, que é o preço. O preço está na mão de vocês. Vocês conseguem controlar isso. Eu trouxe aqui um exemplo que foi publicado na Exame, talvez agora no fim do ano, cita um produto que tinha uma variação de preço enorme no mercado. Foi uma pesquisa que fizeram e aí esse preço variava até 60% entre lojas na internet. Uma diferença de preço enorme e aí a gente para para pensar como é que fica o consumidor enquanto está fazendo a busca por um produto deste. Aqui, alguns dados que a gente pegou do Webshoppers na última divulgação. A gente mostra como o consumidor olha para a questão do preço. Nesse último relatório, os consumidores brasileiros disseram que comprariam muito mais pela internet se o preço fosse mais acessível. 82% dos entrevistados dizem que poderiam ser mais atraídos para comprar na internet se tivessem mais ofertas. E o critério ou os critérios mais importantes na decisão de compra desse consumidor na internet são a confiança na loja e também o preço, a oferta. Estão empatados aqui com 16%. Então, a gente olha aqui a importância disso e aí eu pergunto de novo como é que a gente está olhando para dentro de casa. Mais alguns dados aqui agora do mercado americano. A RIS é uma revista e eles fizeram uma pesquisa entrevistando gerentes e diretores de e-commerce nos Estados Unidos. E eles perguntaram para esse pessoal se eles utilizavam alguma técnica para precificar os seus produtos. Tecnologia de precificação inteligente. 73% dos entrevistados disseram que o uso de tecnologia de precificação inteligente dentro da operação de e-commerce pode alavancar os negócios. É importante e traz mais competitividade. 22% no mercado americano já utilizam tecnologias de precificação inteligente. E aí 35% desses entrevistados não usam ainda, mas planejam utilizar alguma tecnologia de precificação inteligente nos próximos 12 meses. E aí 71% daqueles que já utilizam qualquer tipo de tecnologia para precificar os seus produtos no e-commerce consideram que é fundamental utilizar um modo híbrido. Ou seja, você tem uma tecnologia que precifica dinamicamente os seus produtos, mas o ser humano é extremamente importante dentro desse fluxo. A decisão do ser humano de ajustar o preço junto com tecnologias e algoritmos é fundamental. Aqui uma foto, eu acho esse retrato aqui bem interessante. Então, na verdade foi publicado esse retrato aqui da Amazon, que representa dentro do ano de 2013 a quantidade de preços que eles alteram por dia no site. A Amazon é líder em precificação dinâmica, eles têm algoritmos para isso. Acho que foram um dos primeiros a mostrar isso para o mercado. Então, eles começaram aí, dá para ver que começaram no início do ano com 50 mil preços sendo atualizados diariamente. E agora no final do ano, eles fecharam aqui com cerca de 400 mil preços alterados diariamente. Ou seja, é uma tendência que mostra que está dando certo. A Amazon tem usado intensamente, cada vez mais, estratégias de precificação. Ninguém mais do que ninguém, no último evento da NRF, lá fora, vice-presidente da Forrest Research, afirmou que precificação dinâmica é uma estratégia que veio para ficar e é extremamente importante para o comércio eletrônico. Então, aqui para fechar, para ser rápido, quando a gente fala de precificação dinâmica, a gente está falando em fazer com que vocês olhem para o lado, ou seja, para o concorrente. É como se vocês estivessem um funcionário olhando cada produto de cada concorrente e ligassem para vocês dizendo, olha, ele acabou de baixar, ele acabou de aumentar. A gente tem margem, não tem margem. A nossa estratégia é apertar a margem em uma linha de produtos, subir na outra, como disse o Ricardo hoje de manhã. A gente tem que entender qual é a nossa estratégia, qual é a estratégia de vocês, qual é a percepção que o cliente de vocês tem perante os produtos e o e-commerce de vocês. Então, olhar o mercado e se mexer rapidamente é fundamental. Aquele que hoje não utiliza uma tecnologia dessa, vai, sem dúvida, ter que utilizar em breve, porque é uma tendência que está começando e quem não utilizar fica para trás, perde a competitividade. A pergunta final, então, novamente, pensem se vocês hoje são competitivos com as ferramentas que vocês têm, com as técnicas que vocês utilizam para competir no mercado e o quanto vocês tiram de proveito da informação que vocês têm dentro de casa, do preço que é o que vocês controlam. Então, ok? Obrigado. Obrigada, Ricardo. Obrigada.